Eu tenho que comentar aqui num vídeo uma entrevista do Delfim Neto muito esclarecedora a respeito do Lula, do mercado, mas eu vou fazer isso em outro vídeo porque eu também recebi uma outra demanda de vocês, que são vários e-mails e vários pedidos, mas eu vou sintetizar tudo isso na ideia de estou perdido, estou sem rumo, estou sem saber o que fazer. Eu recebi muitos e-mails nesse sentido e esse estou sem rumo tem variadas formas e eu neste vídeo quero dar algumas indicações a respeito dessa situação. Estou com a alma inquieta, estou sem rumo, não sei o que fazer. Bem, e o interessante é que esses pedidos vieram de pessoas de diversas idades e diversas profissões. essa sensação de estar sem rumo nós vamos conversar sobre ela. Olha, primeiro dá o like, não esqueça do like, se não gosta de mim dá o dislike. Se você quer que o canal cresça tem que dar o like. Olha, agora tem também que se inscrever no canal porque senão você não recebe. Você tem que acionar o sininho, para isso você tem que se inscrever e faz o comentário na parte fixa. Fez isso? Deu o like? Então vamos trabalhar. Olha, essa sensação de estar sem rumo, nós temos um registro na literatura que é uma sensação de mudança de tempos, não é? E principalmente mudanças de paradigmas. Você tem algumas diretrizes estabelecidas do que é o certo e errado, o que é o verdadeiro e o falso. E quando isso começa a mudar coletivamente, a sensação que você tem é de que alguém puxou o seu tapete. Nós estamos vivendo esse período? Nós estamos. Há indicadores de que nós estamos vivendo esse período? Há. Não sei se vocês perceberam, mas cresceu a literatura que analisa o momento em que nós começamos a perder as referências. O momento da desreferencialização. E é interessante, não é? Que este momento é posto lá atrás. E este momento posto lá atrás, lá atrás, ele foi percebido. Olha que coisa interessante. Os intelectuais da época, do momento que começou a desreferencialização, eles perceberam. Nós passamos todo esse tempo para reperceber, por conta dos efeitos da desreferencialização. A desreferencialização, ela tem um seu auge, o seu momento de pico, nos anos 70. E naquele momento você tem intelectuais que sentem a necessidade de dar conta daquilo. Mas agora, passado 40, 50 anos, há uma outra percepção do mesmo fato. É uma releitura. Mas agora, a sensação é nós estarmos diante de gerações que já se criaram assim. E uma geração que já se criou com a situação pronta, que é a geração Z. Ou seja, a desreferencialização já instaurada. A geração Z, que agora completa 20 anos, é uma geração da desreferencialização completa. Ela não conhece nada com referências. Ela conhece tudo já desreferencializado. Até então nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o efeito do apogeu da desreferencialização. Quer dizer, há uma série de perdas de referência durante o século XX. Mas, quando nós chegamos nos anos 70, nós entramos no cume da desreferencialização por conta da desreferencialização do elemento mais universal que nós temos, que é o dinheiro. Nós não temos nenhum elemento universal como o dinheiro. Só o capitalismo é que se universalizou e ele substituiu o outro elemento universal que nós tínhamos, que era a crença em Deus a partir do nosso monoteísmo. Que, apesar de nós vivermos três monoteísmos no ocidente, nós podemos falar em monoteísmo cristão, principalmente para algumas situações centrais. E nós tínhamos isso, nós perdemos isso. Deus perdeu a centralidade de ser a capa do mundo, o cobertor que acolhia a todos. E nós ficamos algum tempo sem um elemento que pudesse ser o universal, ou seja, aquilo que transita por todos. E esse elemento com o capitalismo acabou sendo o dinheiro. Daí o Agamben ter dito aquela frase que todo mundo repete sem entender. Deus se transformou no dinheiro. Dinheiro é Deus. Quer dizer, não é que o dinheiro virou Deus no sentido de que ele manda e comanda, é o nosso novo mito. Também. Mas é no sentido da universalidade. Ele é aquilo que é comum. E o dólar era uma referência, tanto quanto Deus. Ele estava num pilar posto. Do mesmo jeito que Deus estava no reino dos céus, intocável, e ninguém poderia destruí-lo porque ninguém chega ao reino dos céus, nenhum exército chega ao reino dos céus para destruir Deus, nenhum exército poderia destruir o capitalismo. O dinheiro chegava em todos os lugares e lá no Fort Knox, nos Estados Unidos, estava a referência dele em matéria, em situação física, o ouro. Quando o Nixon desvinculou o ouro do dólar, a referência do dólar passou a ser o próprio dólar. Você chega no banco, fala, olha, eu quero o meu 10 dólares. O sujeito pega e fala, você quer o seu 10 dólares? Você quer o valor dos 10 dólares? É, eu quero o valor dos 10 dólares. O cara pega uma nota de 10 dólares, entrega para você e pega a sua. De 10 dólares. Ou seja, a referência é autorreferência. De modo que você trocar as coisas vai ser daqui para frente, não mais um triângulo, não mais o dólar, o ouro e o seu dinheiro, mas simplesmente o seu dinheiro e o dólar. Em comum acordo com o quê? Aí, meu amigo, cada país é que se vire. Com a sua economia, diante da economia com a qual ele se relaciona. E nós desreferencializamos o dinheiro, e ao desreferencializarmos o dinheiro, nós desreferencializamos quase tudo que já vinha se desreferencializando. Esta perda de referência se espalha. Se espalha para tudo. E nós começamos, então, lá no passado, a qualificar isto, sem citar esta mudança do dólar, como perda de paradigma. E, portanto, pós-modernismo. Só bem mais tarde é que nós começamos a perceber, 40 anos depois, é que o pós-modernismo e esta sensação de não referência existente mais era alguma coisa que teve um cume e que a economia registrou. E agora nós estamos produzindo textos onde a gente faz este apanhado e mostra como que o pós-modernismo foi uma primeira sensação disso, sem consciência, e que agora nós estamos com a consciência desse fato. E com um detalhe a mais, nós temos uma geração inteira, adulta, que vai passar a exercer o poder agora, os empregos e o poder político, a partir de uma criação desreferencializada. Totalmente desreferencializada. E isto vai mudar tudo no mundo. De modo que a geração minha, ou gerações próximas à minha, para cima ou para baixo, vão se sentir cada vez mais sem rumo, deslocadas. Mas aqueles que estão acostumados à desreferencialização, os mais jovens, também vão se sentir deslocados por influência da nossa geração, porque eles estão sendo educados por nós. E nós, com o nosso sem rumo, deixamos eles com a sensação de sem rumo. Embora estar sem rumo para eles seja natural. Para nós, não. Então, há uma série de pessoas que não sabem o que fazer. Ah, eu sabia o que fazer até ontem, agora eu não sei mais o que fazer. Eu imaginava que eu sabia o que fazer, mas agora eu não sei mais o que fazer. Claro, porque nós estamos agora já com a situação completa, completada. Nós estamos há 40 anos implantando uma situação de desreferencialização. Então, vejam só como isto é bem claro na nossa vida cotidiana a partir da maneira como nós regamos o nosso capitalismo. Vejam, empresas estatais que cuidavam da nossa economia, todas elas privatizadas. Perdemos a referência. Antes, a gente sabia o que era uma companhia de força e luz e onde ela se localizava. Hoje, ninguém sabe. Outro dia, eu perguntei à companhia de força e luz mas agora os chineses compraram e agora já está na mão de outro universidade. Aquela universidade, não, já foi vendida, já está na mão de outro grupo. Quem que é o dono? Não tem mais dono, é a sociedade anônima. Mas onde ela está? Ela está no mercado financeiro, mas no mercado financeiro não pode estar. Por quê? Porque lá não tem qualificação dos seus alunos. Ah, mas não qualifica mais alunos. qualifica a quantidade de alunos para ver se tem dinheiro para ela poder ir para o mercado. Perceberam como as coisas vão se tornando voláteis? Elas não estão mais no lugar que elas estão. Quantos casamentos nesses anos todos já foram feitos sem você conhecer o corpo das pessoas? Só eu tenho três. Né? Onde os relacionamentos foram pela internet. Como é que faz? Né? Nós estamos cada dia mais numa situação de voláteo ganha, como é que se diz? Ganha um status importante. importante. O neoliberalismo é exatamente o fruto disso, né? E a reação a ele também. Veja a luta da direita mais extremada para que se fixe referências. Não, é a nação. Não, é o branco. Não, é a minha fábrica. Não, são as tradições. Não, é a família. Todo mundo buscando um lugar fixo. Porque o neoliberalismo implica em não ter lugar fixo. neoliberalismo é exatamente a situação onde tudo é flexibilizado, tudo é relativizado, tudo é jogado para a possibilidade, para o campo das possibilidades. Veja os derivativos que cresceram na economia. O que é um derivativo? Derivativo é aquilo que deriva de um ativo. Você tem um contrato, vou vender feijão para você. Você compra? Compra. Quando que você me entrega? Daqui seis meses. Vou te pagar daqui seis meses, então, quando você entregar. Tudo bem. Só que daqui seis meses, cadê a referência? Qual é a referência do preço? Ah, não sabemos, nenhum de nós dois. Então, vamos fazer um contrato para fixar a possibilidade do preço. Se o dólar tiver a tanto, eu vendo a tanto. Se o dólar tiver a tanto, eu vendo a tanto. Assim, a gente tenta encontrar uma referência para um contrato futuro, dado que nós agora, no presente, não sabemos o que vai acontecer com aquilo que era o referente, o preço. E aí, eu tenho o quê? Um papel na mão de um contrato que é um contrato para o futuro. Sabe o que eu faço com esse papel? Eu repasso ele como se ele fosse dinheiro. Eu falo assim, olha, eu tenho um contrato aqui de vender feijão, pá, 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 pá. Você quer pegar isso aqui e você ficar com ele e me dar dinheiro? Ah, eu te dou dinheiro. Não, eu não posso te dar dinheiro, eu vou te dar um outro contrato. Eu pego teu contrato, te dou um contrato. Você começa a circular os derivativos e há uma lei, uma regra que diz assim, é possível a securitização dos derivativos. Securitização dos derivativos significa o quê? Poder vender e comprar papéis. De modo que já ninguém mais sabe onde é que está, né? onde que começou isso e onde é que está realmente aquilo que você pode pegar como o seu dinheiro. Vocês perceberam que as nossas relações foram todas elas desreferencializadas e a teoria do conhecimento e a teoria da linguagem também desreferencializou a própria linguagem. Antes, nós tínhamos teorias que diziam a seguinte coisa, aqui está a palavra, aqui está o significado, tá? E aqui está a outra palavra de outra língua. Então, para fazer uma tradução, basta você pegar essa palavra, ir até o significado e ver se esse significado pode ser trocado por outra palavra de outra língua. Antes, as teorias eram assim, era assim que se imaginava que a gente fazia as traduções. Hoje, a gente descobriu que a gente não tem um significado único, que não há como fazer essa troca e que as traduções e os dicionários não são produzidos assim, eles são produzidos entre uma palavra e outra no ajustamento. Então, love é amor. Não tem o significado de amor. Ninguém sabe qual o significado de amor fixo para todo mundo. O que você faz para traduzir love e amor? Simplesmente, você vai ajustando. Eu falo uma frase onde contém love, você fala uma frase onde contém o amor e a gente vê se aquela frase tem a ver com a outra. Então, a gente troca love por amor direto sem passar por o significado. Isso também é desreferencialização. sem contar a nossa própria desreferencialização em relação ao nosso emprego. Você está empregado onde? Ah, não sei. Você tem carteira de trabalho? Ah, não sei. bom, então talvez seja interessante você se autorreferencializar, ou seja, você é o empresário de si mesmo. Então, a autorreferencialização de quase tudo é fruto da desreferencialização. Se você tem uma sensação que isso está bom, tudo bem, mas a maioria das pessoas não tem essa sensação de que isso está bom. nem mesmo a geração Z que foi criada nisso. Então, vem a perda de rumos, a sensação de que puxaram o seu tapete, a ideia de que você não sabe o que fazer diante de coisas que você sabia o que fazer. Né? Você chega, olha, eu não sei como criar meus filhos, porque no meu tempo eu fazia isso, mas agora não dá certo. Ah, olha, eu tive cachorro, eu fazia isso, agora nem os cachorros mais são do jeito que era antes, não posso fazer assim, porque tudo é volátil. No senso comum, você cria aquela situação daquele autor que escreveu vários livros com uma frase só, o Bauman, que é um autor de senso comum, tudo é líquido, mas essa não é a questão, não estou falando que tudo é líquido, o que estou dizendo é completamente diferente de que tudo é líquido. As coisas são voláteis no sentido de que elas estão sendo autorreferencializadas e criando novas referências, novas referências. Então, há dois movimentos, uma é a autorreferencialização, outra é a contínua produção de referências, esses dois movimentos são efeitos da desreferencialização. Então, vou repetir, aqui está a desreferencialização, não tenho mais referência para nada. A reação nossa é a autorreferencialização, bom, se não tenho referência para nada, então eu mesmo me referencio. E, a busca contínua de referências, eu vou fazendo referência, 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 para buscar essa referência perdida ou para substituí-la. Essas duas reações não garantem a você a sensação de estabilidade, elas mantêm você na ideia do sem rumo, do não saber o que fazer e, por conta disso, na produção da angústia, na produção da angústia que vai bater lá na indústria farmacêutica, porque, em determinado momento, você, desesperado, vai apelar para uma pílula que resolva essa sua angústia, essa sua ansiedade, essa sua incapacidade de passar o dia. Os fenômenos do alcoolismo, os fenômenos da busca da droga, os fenômenos da perda de paciência são relativamente ampliados nessa situação. Se você puder entender esse processo, você vai conseguir lidar com a desreferencialização. isso está muito claro e eu vou pedir para você ler o nosso livrinho Semi-capitalismo. Está muito claro ali isso tudo. E dali você vai poder tirar algumas terapias pessoais para você, ou seja, algumas medidas individuais que vão poder você atravessar essa situação. Assim espero. espero ter te ajudado. Daqui a pouco a gente volta. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti